Zé Silva, mesmo antes de conhecê-lo politicamente, pessoalmente, eu já o conhecia através dos recursos que ele colocava aqui para o Confinópolis. A história dele para o Confinópolis é uma história longa. E o deputado Zé Silva, ele não vai lá olhar quantos votos ele teve na cidade para colocar recursos, não. Porque ele tem compromisso com as pessoas. O deputado foi quem incluiu o nosso município na área da Sudene. Isso vai atender o ofício de minha autoria que fiz na Câmara Municipal. A gente não sabe, deputado, como agradecer o senhor Confinópolis, que é um dos projetos mais importantes do nosso município. Sem falar de uma pocã que está aí fazendo estrada por todo lado, que é doação também, emenda parlamentar do deputado Zé Silva, que vem também para Confinópolis. E por último, agora, para completar aí um milhão de reais para fazer a infraestrutura do nosso município, para terminar. Então, parabéns, deputado. Se a gente for parar do trabalho do deputado, a gente ficaria aqui até meia-noite, né? Porque são únicos. Recurso para a saúde, recurso para a educação, para a captação de água. Esse conhece a nossa realidade de verdade, né? É o deputado que tem colocado recurso aqui no nosso município. Ó, Zé Silva, muito obrigado. Deus vai abençoar o senhor muito, porque o senhor merece. O nosso deputado Zé Silva, que vem trabalhando muito por Bonfinópolis de Minas e todo o Noroeste, com trabalho, com resultado a curto, médio e longo prazo. Bonfinópolis é agradecido como deputado, como deputado Zé Silva. Nesse mandato, agora, foram 5 milhões. Mas depois de janeiro, nós vamos colocar muito mais recurso. Não vai faltar recurso para desenvolver cada vez mais a nossa cultura.